Olá pessoal, tudo bem com vocês? E eu espero que sim. Um grande beijo aí para vocês. Pessoal, está chegando agora? Não é inscrito aqui no meu canal? Se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, tá bom? E compartilhe nas suas redes sociais. E se você fizer essa receitinha aqui de hoje, manda lá no meu Instagram, me embarcando ou mandando as fotinhas lá que eu vou estar compartilhando. Eu adoro a fotinha de vocês. E ó, um grande beijo para os pessoal aí que está mandando as fotinhas lá no Instagram para mim, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, tá? E meus amores, vou começar aqui com uma receitinha assim rapidinha do macarrão delicioso. Você vai adorar fazer e eu tenho certeza que você vai fazer na casa de vocês. Gostou? Então bora comigo ver como que eu vou fazer este macarrão? Então bora lá. Então meus amores, vamos começar aqui já com o molho, né? Aqui eu tô colocando uma colher ó, de banha. Dá uma derretidinha aqui tudo muito bem. Agora eu vou colocar aqui ó, alho, tá? Eu tenho um ou dois dentes de alho grande. Se você quiser colocar cebola, né? Você também pode pôr pão. Aqui no nosso molho de linguiça calabresa, né? E agora eu vou dar uma dourada aqui, que é rapidinho, gente, tá? Receita. E você pode estar fazendo qualquer dia, hein, tá bom? Este macarrão super diferente, né? Delicioso. Vocês vão conferir aqui comigo. E aqui, pessoal, ó, eu tenho uma linguiça e meia de calabresa ralada, tá? Eu ralei uma e meia. Ah, e a água do macarrão também está ali pra começar a ferver. Daqui a pouquinho tá bom, gente. Você vai colocar o macarrão lá. Você pode estar usando o macarrão que você preferir aí, tá? Então aqui, ó, vou colocar um tomate. O tempero também pode ser a gosto, tá? Aqui eu vou colocar chimichurri. Orégano. Vou colocar um pouquinho de sal. Depois a gente vai ver, né? Porque a calabresa, ela já tem um pouquinho de sal, tá? Aí eu vou dar mais uma mexidinha. Vai ficar top, gente. Agora eu vou colocar aqui um molho, ó. Um molho pronto, tá? E eu coloquei agora um pouquinho de água. Agora. Vamos deixar, dar uma apurada aqui neste molho, tá bom? Bom, aí, ó. Tá vendo a água do meu macarrão? Já está fervendo. Eu coloquei só um pinguinho de sal e um fiozinho de óleo. E eu já vou adicionar. Tô usando o parafuso, tá, gente? Agora, só deixar ele cozinhar aqui, respeitando o seu tempo, né? Que tem uns que são seis, tem uns que são oito minutos. Então, aí, você vai vendo aí, tá bom? Então, já, já eu volto. Prontinho, gente, ó. O macarrão já está pronto, ó. Tá vendo? Prontinho, agora eu vou desligar e vou escorrer esta água aqui, tá bom? E agora, aqui, o nosso molho também engrossou, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem. Aí. Ó. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou colocar aqui um pouco de salsinha e colímpio, que é a gosto, tá? Vou desligar. Agora eu vou colocar naquele macarrão. Gente, olha que delícia. Bora lá? Bom, aqui nesse meu refratário, eu vou colocar aqui, tá? Porque ele, tá vendo? Ele é bem largo. Pode ser que dê aqui. Se não dê, eu passo pra outro lado. Então, aqui, ó. Vou colocar o molho. Meus amores, se você vier fazer este macarrão delicioso aqui com calabresa ralada, manda lá pra mim no Instagram, tá? Sua foto. O Instagram vai tá aí na descrição do vídeo. Olha só. Vem colocando aqui essa delícia, né, gente? Olha só. Hum. Tá gostando? Deixa aquele joinha e se inscreva aqui no canal. Não repare essa marquinha aqui, gente. Eu tava vendo uma cor de esmalte. Esqueci de tirar. Olha. Ai, que suculento. Então, vou acabar de colocar tudo aqui e eu já volto. Olha só, gente. Bora fazer. Prontinho, gente. Olha só. Tenho certeza que você vai querer fazer macarrão sempre assim. Olha só. Agora, vou finalizar aqui. E vou tirar aquela foto aí pro canal, né? E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Olha só, pessoal. Que lindo que ficou. E delicioso, né? Já tirei a foto, né? Então, agora a gente vamos experimentar. Eu vou experimentar aqui com vocês. Não passa a vontade, não. Bora fazer. Olha só. Que delícia. Gostaram? Então, faz e aí manda lá a fotinha pra mim, tá bom? Comentando. E deixa aí no seu comentário se você gostou. E bora experimentar. Olha eu aqui voltando com esse macarrão delicioso, gente. Olha que suculento. Maravilhoso. Gente, é muito bom. Bom demais, gente. Olha. Se você gostou, fazem aí na casa de vocês, tá? E, ó, compartilhe. Não esqueça de deixar o joinha aqui pra mim, que me ajuda muito, tá? Vou ficando por aqui. Acabei de comer o meu macarrão. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto